Fala galera, beleza? Eu vou comentar aqui com vocês um replay da Diária A. Uma volta de qualificação que entrou ali no top 10 América. Top 10 da região aqui. Tá no nono. Não é o melhor dos tempos. Mas foi suficiente pra entrar ali no top 10. Hoje é domingo à noite. Segunda-feira que começa uma nova Diária A, né? Então geralmente domingo à noite já são os tempos mais baixos. Não que alguém ainda não possa baixar, né? Até porque tá em nono, mas... Vamos ver se sobrevive ali. Agora a noite que começou a sair os 2 e 13. Que até pouco tempo tinha tempo ali de 2 e 13 baixo. Deixa eu mostrar aqui. Não foi uma volta tão forte, mas foi uma voltinha boa. Primeira parcial saiu bem forte. Perto do que eu vinha fazendo. Eu tava usando uma sombra. A minha parcial saiu bem à frente da sombra. Sombra do top 10. Essa primeira parte saiu bem legal. Aqui tem que fazer bem fechadinho, porém sem perder o torque ali do carro. E essa aqui é uma curva de duas estratégias. Ou você abre bem no começo e sai forte dela. Ou você não abre tanto. Aí você ganha antes do momento de saída da curva. Aqui eu acabei perdendo um pouco, devido a ter distracionado. Mas como tava com parciais boas, a primeira e a segunda o setor. Consegui. Aqui encaixou até que legal. Essa parte também dá pra você abrir um pouco e vir mais forte. Ou vir bem fechadinho desde o começo. Eu gosto de vir bem fechadinho. O problema é que aí você sai um pouco mais fraco pra essa subidinha aqui, ó. E a parte final, que tem que encaixar direitinho. Senão você perde bastante tempo. Então, acabou entrando ali pro 2 e 12. 906. Eu tava em décimo segundo. Melhor tempo. E aí acabou indo pra nono. Isso aí. Valeu. Abraços.